A nossa equipe de reportagens continua aqui na Secretaria de Saúde do município de Pacajus conversar novamente aqui com a doutora Erika, como é que está os casos aqui? Às vezes, olha só gente, ranceníase, verminose e atracoma, né? Todas essas doenças que nós citamos há poucos instantes, ela tem cura. Mas aqui a doutora Erika, relatando pra gente quais os sintomas, enfim, como é que está essas doenças aqui no município de Pacajus, doutora? Bom dia. Olá, bom dia. Essas doenças a qual você relatou, elas fazem parte de uma campanha do Ministério da Saúde que o município aderiu, aderiu no ano passado e aderiu novamente. Como é que ela se estabelece? Ela se estabelece com a parceria de excelência entre a Secretaria de Saúde do município de Pacajus e a Secretaria de Educação. Essa campanha acontece dentro das escolas. E por que esses agravos, né? Por que a ranceníase, por que a tracoma e por que a verminose? Porque na faixa etária que vai ser investigada essas doenças nos escolares, que é de 5 a 14 anos, essas doenças percebeu-se epidemiologicamente que essas doenças estão prevalentes hoje em dia. E por isso precisam de uma detecção precoce e um tratamento efetivo em tempo hábil. Essa campanha tem uma metodologia extremamente interessante no qual existe uma ficha que a gente chama de ficha de autoimagem que a criança leva para a residência em conjunto com seus pais, faz o preenchimento dessa ficha no qual ela se identifica como possível portador da ranceníase ou não. Porque a ranceníase é uma doença que tem cura, mas se não tratada precocemente, não diagnosticada precocemente, pode ser extremamente debilitante, né? Para quem não conhece, a ranceníase é aquela doença conhecida milenarmente como lepra, que existia aquele estigma anterior, antigamente dos leprosários, das pessoas que eram excluídas da sociedade. Ela tem uma forma de transmissão via aérea, através de tosse, através de espirro. E os contatos dos pacientes de ranceníase têm que ser investigados. E ela está sendo estabelecida nessa faixa, antigamente era prevalente mais em adultos, mas o Ministério da Saúde identificou casos já em crianças, em adolescentes. Atualmente, daí o motivo da campanha nessa faixa etária, entre 5 a 14 anos. Porque essas crianças convivem com os adultos que são portadores da doença, os portadores não estão cientes, muitas vezes, que ele é portador da doença, se está transmitindo para a criança, e como a criança não tem o mesmo sistema imunológico de um adulto, ela tem mais facilidade de adoecer. Essa doença, ela pode se apresentar através de manchas, a orelha do paciente, ela pode ser uma orelha que a gente chama infiltrada, que é uma orelha cheia de nódulos, cheia de alterações de relevo na orelha, que ele pode ser portador da ranceníase e não saber. Então, tem que se fazer realmente um diagnóstico precoce, e é esse o nosso objetivo. Então, nós temos o objetivo de identificar, rastrear, rastrear a ranceníase, examinar a ranceníase em 80% dos nossos escolares dessa faixa etária de 5 a 14 anos. Doutora, temos um vilão, assim, para essas doenças, por que começa, o que causa, na verdade. Sabemos que ela pode ser transmitida pelo ar, como a senhora bem falou, mas qual o vilão dessa doença, o que causa essa doença? A doença é causada por uma bactéria, por um bacilo, certo? E esse bacilo, no momento, se eu for portador da ranceníase, no momento que eu estou falando que você está próximo de mim, você está respirando esse bacilo, porque eu estou expilindo o ar, expilindo o ar com esse bacilo e você está próximo de mim, e você está inspirando o ar residual, que eu expirei. E quando você inspira, você está recebendo esse bacilo e ele está se alojando no seu corpo. Nem todo mundo que recebe esse bacilo adoece, da ranceníase, porque nós temos nosso sistema imunológico. Mas muitas pessoas vêm adoecer, dependendo de como ela se comporta no seu corpo. E ela tem um período de incubação de 2 a 7 anos, que você pode ser o portador e não saber, para até ela vir se manifestar. Por isso que a gente tem que fazer, realmente, um exame detalhado, uma detecção precoce desses casos. Também se desenvolve nessa campanha o tracoma, que é uma infecção do globo ocular, da região palpebral, no qual nós iremos fazer nos escolares, em 80% deles, a pesquisa do tracoma, que é uma eversão palpebral. Eversão palpebral é levantar a pálpebra e olhar por dentro. Aqui é a parte de fora, eu levanto a pálpebra e olho por dentro, para ver se tem alteração, se tem algum sintoma da doença. Lembrando que tracoma pode levar a cegueira desses escolares, desses adolescentes, dessas crianças. Então, é extremamente importante que os pais estejam cientes de autorizar a gente a fazer o exame e fazer o tratamento, que também o tratamento é gratuito. Assim como também o tratamento das verminoses. As verminoses, as nossas crianças e adultos, que sempre têm que estar tomando medicamento, também está sendo disponibilizado de modo gratuito para todas as crianças nessa faixa etária de 5 a 14 anos, que será tomada a dose supervisionada dentro do ambiente escolar.